O que é isso, cara? Pode ir, pode ir. Rapaz, eu não posso mostrar isso aqui sem ver antes, né? Eu vou rodar sem a gente ver e foda-se. Olha, o que é isso, cara? O cara me mandou um vídeo da época do... Da Copa... Da Copa SPM. Do campeonato universitário nosso lá na faculdade. Já falou pra eu botar na minha no tarde. Porra, você tá me sacaneando, irmão. Porra, cara. Eu vou botar aqui. Nós vamos ver juntos. O cara chegou e falou assim, ó. É... Bota na minutagem. Vocês estão vendo aí, ó. Chinchão que mandou aqui, ó. Pô, a lenda da Copa SPM. Ele mesmo. Eu não sei o que tem no vídeo, irmão. Eu não faço a mínima ideia. Porra, que coisa horrível. Eu não lembro o que... Pra você ver se eu vou... Ah, eu vou... Ah, sou eu aqui. Só isso? Só tem essa aqui? Minha volta na defesa? Peguezinho? Eu tenho gol. Só tem uma volta. Só tem eu voltando pra marcar? É só isso? O vídeo? Mais nada? Cabeça baixa aqui. Morto com farofa. É isso que tem? Miguezinho, só eu dando migué. Isso não tem mais nada. Pô, contra-ataque dos caras. Eu sozinho aqui. Linguinha pra fora. Já bota a língua pra fora assim, ó. Dois contra um. Pô, meu goleiro pegou, porra. Eu não lembro o que aconteceu no jogo. Não tem mais nenhuma imagem minha. Só essa. Tristeza, hein? Mas vamos tomar o gol. Boa, meu goleiro. Ah, isso já não era do meu time. Eu não lembro de nada que aconteceu nessa competição. Os caras da minha live são brabos demais, né? Ah lá. Eu lembro disso aí, ó. Exatamente. Os funcionários foram campeões dessa edição da Copa. Esse era o time dos funcionários. O time de amarelo aqui. Os caras eram brabos. Eu confesso que eu não tenho imagem. Eu não lembro demais. Eu não lembro assim. Eu acho que eu não ganhei nenhum título da Copa Imprensa. Não, quer dizer, da Copa ESPM. Eu acho que eu não ganhei nenhum título. Da Copa Imprensa eu fui tricampeão. Mas da Copa ESPM eu acho que eu não ganhei nenhum título. Não tenho recordação de ganhar título. Acho que assim, marcação tá igual o 2K. Pô, mas era bom, né, cara? Jogar um campeonatinho de... Pô, divertido, né? Pô, divertido, né?